Professor Júlio, lá por dentro, é o Demolidor, lutam pela segunda, próximo ao totalizador, o Sr. Tufon ainda tem vantagem, cabeça, pescoço, cruza a faixa final, entre Sr. Tufon e é o Demolidor. Próximo Sr. Júlio, Overbold, por último, Stroke Aroli, é bom aguardar, final difícil, entre Sr. Tufon por dentro e é o Demolidor por fora. Um final em moço.